Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a missa votiva pelos sacerdotes porque com grande alegria e ao mesmo tempo com grande responsabilidade e pedido de perdão a Deus, eu celebro 29 anos de ordenação sacerdotal. Quero agradecer, desejar a presença caridosa dos irmãos no sacerdócio que vieram aqui concelebrar e me ajudar a agradecer e a pedir perdão. Essas duas coisas precisam ser feitas hoje. E para fazê-la bem, para fazer essas duas coisas, fazê-las bem, é necessário que a gente responda a uma pergunta, quem és tu? Quando apareceu São João Batista, os fariseus e os chefes dos judeus enviaram embaixadas até ele para perguntar, quem és tu? Porque não sabiam quem era João Batista, se ele era o próprio Messias, se ele era o profeta, que devia ser esperado. Quem és tu? E se essa pergunta cabe a São João Batista, ela cabe muito mais ao sacerdote. E essa é a primeira, grande missão do sacerdote, mergulhar no seu próprio mistério. Quem és tu? Nós podemos responder, tentar enxergar um pouco do mistério do sacerdócio católico, dizendo, em primeiro lugar, com relação àquilo que o sacerdote é, naturalmente, quem é o sacerdote. Vamos usar as palavras que Jesus usou para Santa Margarida Maria Alacoque. Quem és tu? Um abismo de miséria e de ignorância. Esse é o padre. Porque o padre é escolhido dentre os homens. Deus poderia ter escolhido os sacerdotes de uma outra categoria de pessoas. Deus poderia ter escolhido uma das ordens angélicas para serem sacerdotes. Deus poderia ter designado as potestades do céu, que fossem eles sacerdotes. E, então, nós teríamos sacerdotes que não seriam miséria, mas teriam uma altíssima dignidade natural. Que não seriam ignorantes, mas que veriam a Deus face a face. E, no entanto, Deus escolheu pobres homens que andam neste mundo às apalpadelas. Deus não escolheu a Virgem Maria para ser sacerdote. Se tivesse feito, teria constituído um sacerdócio imaculado, um sacerdote santíssimo. No entanto, Deus escolheu como instrumentos a pequenez, a miséria dos sacerdotes homens iguais aos outros homens. e, portanto, quando os incrédulos dizem que ah, o que é que vocês querem com o Padre? Padre é um homem qualquer. O que nós devemos dizer é verdade. O Padre é um homem qualquer. Essa é a primeira coisa. Quem és tu? O Padre é realmente um homem qualquer. Um abismo de miséria e de ignorância. Mas nesse abismo de miséria e de ignorância Deus quis depositar o tesouro altíssimo constituindo os sacerdotes da maior dignidade que possa existir na face dessa terra. Nós católicos sabemos se por aqui viesse um rei com a sua corte ou um presidente da república ou um grande magnata bilionário dono da maior empresa do planeta se aqui viessem grandes dignatários e pessoas importantes nenhum cargo de importância neste mundo precederia o sacerdote. O sacerdote por encargo humilde que ele tenha seja pequeno paroco de aldeia lá nas lonjuras do Pantanal o sacerdote ele tem uma dignidade maior do que todos os seres humanos na face desta terra. Por quê? Porque embora ele seja um abismo de miséria ele é instrumento do próprio Deus para nos trazer Deus. o que seríamos de nós sem os sacerdotes? Essa é uma pergunta que me vem sempre todas as vezes que eu quero refletir sobre o mistério daquilo que Deus me chamou a ser. quem és tu quem és tu padre? Quem és tu? E para saber quem é o padre eu me imagino um mundo sem sacerdotes um mundo sem eucaristia um mundo sem o perdão dos pecados o mundo sem a pregação da palavra com a autoridade dos pastores um mundo onde ninguém tivesse autoridade sobre o corpo de Cristo na eucaristia e a autoridade sobre o corpo de Cristo que é a igreja não meus queridos o sacerdote de fato é um abismo de miséria e de ignorância mas é ao mesmo tempo constituído por Deus como instrumento e por isso não é exagero dizer o sacerdote é um homem divino o sacerdote é um homem divino e exatamente por isso por causa da sua altíssima dignidade por causa daquilo que ele é instrumento direto com o qual Jesus toca com suas mãos exatamente por isso o sacerdote é atacado de todos os lados porque aí vem a terceira coisa sacerdote quem és tu? número um miséria e ignorância número dois grandíssimo dom de Deus constituído em dignidade acima de todos os homens e por isso número três chamado por Deus a viver o exercício de configurar a sua vida a Cristo e o discípulo não é maior do que o seu mestre perseguiram a mim perseguirão também a vós odiaram a mim odiarão também a vós e aqui o sacerdote deve se perguntar seriamente se ele é instrumento de Cristo algum incômodo ele deve causar no mundo não que nós precisemos todos ser perseguidos da mesma maneira mas algum incômodo nós devemos estar causando a Satanás e aqueles que são seguidores de Satanás ao mundo e algum incômodo nós devemos estar causando na nossa própria carne ou seja esses são os três inimigos da alma o diabo o mundo e a carne e se nós estamos sendo verdadeiros e santos sacerdotes conforme aquilo que Deus quer em primeiro lugar você padre deve estar sumamente incomodado porque o ser sacerdote deve incomodar a sua carne e a sua carne arma a maior perseguição e a maior batalha contra você mesmo padre claro porque se os três inimigos da alma são satanás o mundo e a carne então satanás o mundo e a carne são os arqui inimigos do sacerdote e então satanás não quererá não irá desejar que você continue sendo padre irá fazer de tudo para arrancá-lo do sacerdócio por uma doença física por uma perturbação e descontrole emocional psiquiátrico por uma tentação moral de pecado por um escândalo uma calúnia uma armadilha satanás fará de tudo para fazer com que você deixe o sacerdote sacerdócio e o próprio mundo o mundo irá dar mais opções o mundo irá dizer mas para que tudo isso para que ser padre diferente dos outros seja igual a nós e os argumentos que satanás e o mundo apresentam são argumentos até aparentemente virtuosos para que essa soberba seja humilde se comporte como os outros todo mundo vai por aí de calça jeans porque é que você anda vestido diferente todo mundo vai para o shopping todo mundo vai para a praia você também tem direito você também pode e o mundo vai armando armadilhas para dizer vamos seja igual a todo mundo e quando você for igual a todo mundo padre o mundo não terá mais padres porque Jesus não escolheu os apóstolos para serem como todo mundo Jesus escolheu os apóstolos para estarem com ele e enviá-los em missão ter uma vida recolhida de intimidade e de amor e oração não é uma coisa opcional na vida de um padre e finalmente o grande inimigo que é a carne porque depois que nós colocamos para fora as tentações demoníacas depois que nós fechamos a porta da casa paroquial desligamos os computadores e os celulares e deixamos as tentações do mundo lá fora vem a tentação da carne e quando eu digo tentação da carne não pensem logo em tentações sexuais porque essas não são as piores a maior tentação pela qual eu passo e passei durante esses 29 anos de padre é a tentação de um certo ódio contra mim mesmo um ódio contra mim mesmo que diz mas eu não mereço ser padre isso é verdade mas eu não devia ser assim eu devia ser outra pessoa eu devia ser diferente um ódio contra mim mesmo quer dizer o seguinte se eu tivesse se tivesse uma escolha se Deus enchesse a arena pantanal que é o estádio de futebol aqui de Cuiabá de milhares de filhos do meu pai e da minha mãe todos eles virtuosos com qualidades intelectuais emocionais físicas melhores do que as minhas eu nunca me escolheria se eu tivesse que escolher entre esses milhares de homens para nascer filhos do meu pai e da minha mãe eu teria escolhido uma pessoa melhor existe uma espécie de agressividade passiva de falta de amor próprio pela luz do olhar de Deus que depois se transforma em falta de amor ao próximo porque exatamente porque eu não me amo eu não me escolho a tendência é tratar o outro com distância com indiferença e com desprezo mas nós temos que crer nós temos que crer que nós fomos escolhidos eu digo a vocês meus irmãos sacerdotes aqui alegria de ter hoje dez padres aqui conosco eu digo a vocês Deus escolheu você crer nisso você não se escolheria existe dentro de nós aqueles que ainda não alcançamos um grau de santidade superior que ainda estamos patinando na busca da santidade existe dentro de nós um grave espinho na carne que é o fato de que nós não nos amamos como Deus nos ama nós nos amamos querendo ser outra coisa nós nos amamos querendo ser um personagem nós nos amamos querendo ser sei lá o que mas Deus nos chama nós nos amarmos como nós somos se aceite aceite sua miséria aceite sua sua miséria e seu abismo de ignorância e diga pra você mesmo coragem ele te chama ele te escolheu ele te quis você não se quis o padre Overlain e o padre José Tiago sabem muito bem que eu não queria essa missa faz duas semanas que eu esperneio e eu tinha pedido pro padre José Tiago pra falar com o padre Overlain padre o senhor celebra a missa eu quero celebrar a missa no dia do meu sacerdócio escondido quieto no meu lugar mas depois eu vi que isso era uma tentação da carne do inimigo da alma uma tentação que diz já que eu não me amo ninguém pode razoavelmente me amar já que eu não me escolheria que ilusão é essa eu estou enganando as pessoas eu vou fazer festa de sacerdócio pra que? pra enganar as pessoas pelas acharem que eu sou alguma coisa mas a grande verdade meus irmãos é que sendo um abismo de miséria e de ignorância Deus nos escolheu e fez de nós e nos constituiu para estar com ele e para sermos instrumentos de salvação no mundo isso nos confunde isso nos deixa divididos nós sacerdotes o diabo vem e vem no nosso ouvido para nos tentar para que a gente tenha uma falsa humildade e diga eu não sou nada mas nós temos que nos erguer acima dessa tentação e dizer não eu sou sou abismo de miséria e de ignorância escolhido por Deus por isso o povo faz bem em crer no Cristo em mim o povo faz bem em se inclinar para beijar as nossas mãos o povo faz bem em confiar no poder do nosso ministério o povo faz bem porque o que seria do mundo sem sacerdotes o que seria do mundo sem homens abismo de miséria e ignorância que se dispusessem a dizer sim senhor eis-me aqui para ser instrumento dos vossos sacramentos e da vossa palavra para oferecer para oferecer o santo sacrifício no altar termina essa humilhia como eu comecei perguntando como os mensageiros dos sumos sacerdotes e fariseus a João Batista quem és tu quem é o sacerdote os inimigos do sacerdote dirão é um homem qualquer e nós diremos não é pior ainda nós somos abismo de miséria e de ignorância mas abismo de miséria e ignorância escolhido eleito para ser instrumento de Deus para a salvação de muitos rezem meus queridos rezem pelos sacerdotes para que depois de um ministério fecundo e depois de termos salvos tantas almas não nos percamos nós não nos desviemos nós e não terminemos nós com estas marcas benditas do ressuscitado em nossas mãos no abismo do inferno para pagar pelos nossos pecados que Deus tenha misericórdia também de nós e Nossa Senhora na porta do céu interceda em nosso favor e diga ao seu filho mas Jesus é verdade ele não foi muito santo não mas ele salvou tantos tem piedade dele Jesus